Eu vou ensinar para vocês o único veneno de verdade que acaba com os piolhos das galinhas. Já tentei de tudo, não consegui. E a junção desses dois venenos, o preço do produto vai variar de acordo com a região e com o tamanho. Aqui custa aproximadamente 40 reais os dois juntos, mas ele tem vidro menor e tem maior. Então dependendo da região e a quantia é o valor do produto. E o que resolveu o meu problema com as aves aqui na chácara. Então se você quer aprender, deixa o like, se inscreve no canal, vê o vídeo até o final que a solução é mágica. Vou mostrar para vocês esses dois medicamentos. Ela é toxicolôs. Eu paguei aqui na minha região, nesses frascos de 100 ml cada um, aproximadamente 40 reais. Tem que usar máscara, luva, óculos, porque o veneno é tóxico e você tem que se proteger. Então usa os EPIs certinho antes de manusear o veneno. Beleza? Pega os dois medicamentos. Ele vem com esse copo dosador e esse copo dosador tem 50 ml. No meu caso eu ponho 10 ml de cada um, que dá 20 ml. E mistura em 4 litros d'água, que é a medida do meu pulvorizador. Daí a gente acha que o veneno não mata. Mas acontece que cada 3 dias nasce de novo. Então você tem que pulvorizar de cada 3 dias para você conseguir combater. E isso aqui é a única fórmula que realmente resolve. A dosagem, essa medida você vai fazer, vai pulvorizar de cada 3 dias. Por quê? Porque esse veneno mata os piolhos, não os ovos que estão lá escondidinhos. Então de cada 3 dias vai nascer novos piolinhos e você vai lá, pulvoriza e você elimina eles. E isso vai levar um tempo bem grande, porque demora muito controlar o piolho das galinhas. No período da noite em que os piolhos saem, né? Os esconderijinhos deles lá. E eu vou retirar as aves do alojamento e vou pulvorizar com os dois. Porque ele é tóxico, ele pode fazer mal para as aves de novo. O colosso, que é esse medicamento aqui, você pode dar banho de imersão. O que é? Você vai pegar essa medida que está aqui, que vem na bula. Vou mostrar aqui para vocês. Só vocês fotografarem ela, aqui. De acordo com o tanto de água que você põe, a quantia de veneno que você vai pôr. Daí você vai pegar a ave, vai mergulhar ela dentro do balde d'água com veneno. E vai colocar num passeador ou vai prender ela num lugar arejado, que também ajuda a combater os piores. Tem que fazer num dia bem ensolarado, porque senão elas podem ficar doentes, né? Com frio, pode fazer mal e vai demorar muito secar o bichinho. Então, pessoal, eu descobri que isso aqui realmente funciona lendo a bula. Porque eu usei muita coisa e no ler a bula eu percebi que num medicamento tem um princípio ativo que no outro não tem. E ao misturar os dois foi o que deu certo. Então, mistura, faz, pulveriza de cada três dias que vocês vão ver um milagre acontecer. Os piolhos, ó, sumiram o galinheiro de vocês. Beleza? Se você gostou da dica, deixa o like, se inscreve no canal para mim trazer mais dicas como essas daqui para vocês. Beleza?